oi oi meus lindos minhas lindas tudo bem com vocês gente estou aqui iniciando mais um vídeo como estão vocês tudo bem iniciar esse vídeo aqui né uma tardezinha aí final de tarde outra final de tarde vim aqui na cidade ver algumas coisinhas pegar o remédio do meu marido sempre quando pego para gravar começa a vir carro moto gente do céu então já peguei o remédio dele aqui na sacola comprei uma régua também para o Vinicius tem aqui na sacola que a dele perdeu voltando aqui fui ele pegar os exames fui pegar os exames do Vinicius mas não deu certo esqueci de trazer o comprovante gente do exame dele agora tem que voltar amanhã só para pegar isso mas tá bom né agora eu tô subindo para a escola pegar ele gente a gente embora hoje eu não vou para o treino não gente tô meio cansada então vou deixar só para quarta-feira para mim para o treino quarta e sexta eu tô meio cansada hoje eu tô nesse minha alergia tá tacada gente não sei se é gripe também que juntou garganta ruim então é ruim para treinar sabe ficar correndo pulando né para quem não sabe eu treino karatê não é ruim né gente nossa garganta fica seca então é isso daí agora eu tô subindo pegar o Vinicius na escola Oi 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 voltando aqui gente com vocês tô indo embora para casa eu peguei o Vinicius nem deu para mostrar gente que vem no circular tudo cheio de gente mas eu passei no mercado ele já desceu gente nem me esperou já foi embora não quis ir no mercado comigo passei no mercado na quitanda comprar as coisinhas e agora eu tô indo para casa que eu comprei aqui ó alface a gente chama alface a gente chama alface banana pimentão batata e cenoura os legumes eu quero tá fazendo com frango gente então gente já cheguei em casa tô aqui ó o Vinicius tá aqui ó dá oi Vinicius gente tô morrendo né eu morri 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 pra fazer uma janta vou fazer um franguinho com legumes um omelete na mão e já pensando na janta então gente aqui tá alguns legumes comprei para fazer com frango ó pimentão cenoura então pimentão aqui batata deixa acender tá melhor gente olha gente tamanho dessa batata e cenoura uma mão só é rio e cenoura aqui e alface também bem verde gente alface e aqui tem banana comprei banana vou colocar na fruteira aqui então é isso aí aí comprei esse salgadinho também gente para eles um para o Vinicius e um para a Vitória o Vinicius tá aqui fazendo o dever dele aqui gente coloquei o frango um pouco de água para descongelar e vou levar ali no fogo para poder descongelar agora então gente agora vou picar os legumes aqui ó aqui na pia o frango tá ali esquentando para descongelar e vou deixar tudo picadinho depois só misturar tudo no frango e botar e aí 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 já piquei todos os legumes aqui gente olha deu dois um coube aqui eu tive colocar aqui ó então tá ó cenoura picadinha picadinha e aqui pimentão com a com a batata então agora vou picar o frango ali já tá picadinho gente mas vou diminuir um pouco a coxinha frango ó tá vendo e agora vou esperar dar uma cozida né para amolecer e é isso aí os demais restos tudo pronto e vai ficar assim meu frango oi 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 gente voltando aqui com vocês já tá noite esqueci de finalizar o vídeo gente já é tá uns e meia já da noite né gente já jantou já faz um tempinho já tomei banho por isso tô com outra roupa aqui então vim finalizar esse vídeo por aqui tá então espero muito que vocês tenham gostado aí tá desse blog aí comigo tá se gostaram hoje já curte aí bastante já se inscreve aqui também no canal tá bom compartilha aí no canal com a família né com os amigos aí para tá ajudando a nossa família a crescer cada dia mais né então um grande beijo para todos vocês Sejam todos com Deus e até o próximo vídeo Obrigado.